Música A equipe da TV Extremo Leste esteve aqui no auditório do Senac nesta sexta-feira dia 23 de agosto para fazer a cobertura e acompanhar a posse do novo superintendente da Associação Comercial Distrital São Miguel a distrital que representa os sete bairros do extremo leste da cidade de São Paulo, Fernando Velucci Música Muitas autoridades presentes, muitas pessoas da sociedade civil organizada vieram prestigiar um auditório com mais de 250 pessoas estiveram aqui para ver e conhecer Fernando Velucci e sua nova diretoria com os desafios da Associação Comercial Está mais uma vez aqui na nossa região o deputado estadual Major Meca e é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez apoiando principalmente os comerciantes da nossa região, né deputado? Uma boa noite Sérgio, uma boa noite a todos da Zona Leste É uma honra muito grande estar aqui na nossa região parabenizando o nosso amigo Fernando Velucci pela posse na Associação Comercial desejando a ele e a toda a sua equipe uma gestão abençoada por Deus e disponibilizando como sempre a nossa cadeira legislativa para que nós possamos juntos trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento de São Miguel e de toda a região da minha cadeira legislativa, naquela casa, do nosso trabalho para que juntos nós possamos levar a efeito boas práticas que permitam o desenvolvimento e o crescimento da nossa região Um grande abraço, que Deus o abençoe Eu tenho como propósito fazer uma fiscalização forte sobre o poder executivo, governador e seu secretariado para que os recursos que são destinados à segurança, à educação, à saúde realmente cheguem na ponta da linha e possam atender as necessidades das pessoas que mais precisam desses recursos seja nos hospitais, nas escolas, nas delegacias, nos quartéis para que nós possamos realmente, através da política, melhorar a vida dos cidadãos de bem Bom para São Miguel, bom para Zona Leste termos um deputado estadual que olha com carinho para essa região Obrigado e parabéns, deputado Major Meca Com imagens de Alexandre Oliveira e reportagem de Sérgio Miranda TV Extremo Leste, mais uma vez presente aqui para você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL